O discurso de motosport é um rali de regularidade que tem emoção, tem diversão. É a nossa primeira vez aqui, eu estou ainda na planilha, com um pouco de falta de experiência, então a gente tem que agilizar e ter criatividade. Olha a lomba. São José do Rio Preto está numa região muito bacana, que é canavial, que a gente gosta de andar muito. Por serem plantas pequenas, a sensação que está passando rápido é muito grande. O piso arenoso também dá uma emoção diferente. Obrigado, barro, lamba. Fruzi na barriga, vocês são gostosos. Manter a média é um maior desafio, às vezes tem subida ou a gente sai de um neutro, então tem que recuperar a imagem. 100 metros mais ou menos vai ter uma ponte aí, logo depois da ponte, no poste com transformador, a velocidade sobe 42. É aquela adrenalina do tempo, de chegar no local certo, fica naquela tensão e cronômetro, é muito bom. Tem que ter pé leve e concentração pesada, aí sim. A gente gosta tanto desse mundo porque é um momento de diversão, é um momento de alegria, é um momento de estar com amigos, é um momento de estar com a minha esposa, com a minha navegadora, discutindo durante a prova, depois beijando depois da prova, é um momento de alegria. Uma terapia, não conseguimos pensar em problemas, trabalho, nada, só adrenalina, curtição, sensacional. Um, dois, três, valeu! Muito bom. É a concretização de um sonho. É uma sensação de orgulho. A adrenalina do Rally é só quem faz que vai conhecer. Esse bichinho, quando pica, não tem como sair não. Não estou se tartar com muito. Até a próxima.